Se fez estado o maior FFDT-L, tenente-geral-faroratelaicateten, instituição FFDT-Lakuntan, Ema Diakida. Afon, Simo Mati, Isin, Coronel Sardoso, António Soares da Silva, Maucalo, Neberra Couto, Isi e Aloron, Sanuricen Rua, Fulano Outubro e Hospital Malásia. Se fez estado o maior FFDT-L, tenente-geral-faroratelaicateten, instituição FFDT-Lakuntan, Ema Diakida. Ainda, se fez o maior FFDT-L. Ainda não, sim, o que o autor. Mas, o autor. Se fez sogar um FFDT-L não, deve ser legal para falar. da Força Ciraúto, da família, da família veterana Ciraúto. Calo, companheiro, irmão, camarada. Ita, Ramoto, que lá aço e tua. Ita, Ramoto, que lá aço e tua. Ita, lá, Ramoto, que lá aço e tua. Ita, mas serviço, Ramoto, que nós lá aço e tua. Né, bem, uno, quando... Ita, né, soldado, ida, ita, né, companheiro, ida. E a ocasião, né, líder máximo, instituição de defesa, né? Agradeço o esforço do governo Nian, onde apoia a ONU a tratamento no transladação cadáver coronel Maucal Tomaia Timor-Leste. Agradeço o esforço do governo Nian, Estado Nian, família, e o Mahoto contribui para o Ritónia, para a ONU, mas a mãe fala que a gente não está batida. Também o esforço, mas o nosso agradecimento. E o Lúcio, ali, família, se torna o esforço, torna o Tébis Bahimi, e a mãe da casa, a mãe da casa, a mãe da casa, a mãe da minha presença, a mãe da Baita Bautzira, a lei do Moral da Baita Bautzira, e a Baita Bautzira Buka, a esforça ampla, a saia aonde, né? Cadáver coronel Maucal, translada a Rússia e Malásia, e a Louron de São Lourdes, né, em fundo de outubro, notou, e a Dili e a Quintané, no cima de reita, o seu membro-governo, no líder nacional, Sira. Mateus Romário, Bem-vindos, Semenes, Gemen.